Oi gente, eu sou o Tony Dessa, tô passando aqui pra convidar todos vocês pra Cavalgada Beneficente Alcaíque, né? É nesse domingo no Parque de Exposições de Itapecerica, a convite da comitiva Sem Limite, vou tá lá fazendo um super show e conto com a presença de todo mundo, valeu? O nosso encontro tá marcado então, domingão, próximo dia 7, no Parque de Exposições de Itapecerica, Tony Dessa, fazendo parte do fim de semana do Caíque. Vamos ajudar, pessoal? Até lá, valeu!